Olha a cor da água. Acabou a água aqui no bairro Taquara Bosque e todas as torneiras estão assim. Não é água cortada. Acabou a água na região. Aí a gente vai pagar o valor de água porque até limpar esses canos e parar de sair, a minha vizinha tá com mais de 40 minutos com a torneira ligada pra sair essa água. E aí, como que se desconta isso do consumo? Olha, não dá pra ver só ligando, mas olha aqui. Olha que cor que vai ficar a água dentro da garrafa. Porque às vezes a gente filma só lá e não vê que ela tá suja ainda. Olha, você olhando aqui parece que ela tá limpa, mas olha a cor da água. Ou seja, eu estou há quase duas horas e a água não sai, não limpa. Olha o que é que é amor. Não, tá? Não, e aí, pode entender... Então, vamos ver.